A grande parcela da humanidade é mediana, está no caminho do meio, porém todavia estão longe de ser destaque, estão longe de ser grande, longe de ser exemplo e de ser lembrado pelo que faz. Nós somos ACR. A grande parcela da humanidade é uma grande parcela da humanidade, está no caminho do caminho do mundo. Vamos morir! Vamos morir! Vamos morir! Vamos morir! Ele fez isso. Palmas a ele! Pinhão nasce e morre em pinhão! Pinhão nasce e morre em pinhão. Calma! Vai demora! Alê! Pega a porta! Carma! O meu ator do Concilho, gente, chamou até o palco de Vai, mano! Vai, mano! Ele tirou a porteira, vamos lá! Agora, amanhã dormiu, amanhã sentiu ele! É Luciano, meu amor! É que do Serra, acorde por lá! Dá um pé do Rebão! Pode, 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 por lá! Vem isso! Vem isso! Vem, viu a porteira agora! Onde é meu? É seu pneu! É o que quer! Vai, mano! A estimação pra ele! Um sincron de abrir um porteira vai dar interessante! Pois o menino se acertava no corpo do reconhecimento! Brindando! Bate palmas da ele! Sereis sensacional zívio, Uuuupião! Vem a confraterão com o cabrinho , alza e contra! Contra! Lê bom! Encontra no boi! Mamãe do céu! Aperto no apelido Ele está em cima de uma penteira Ele está em cima de uma penteira Ele está em cima de uma penteira Ele levou as boas, jantou Pô, 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 pô Que pere quando o céu E chega do samba, vida, xuxa Aí o primeiro ano, no sábado, é o dia que os competidores da CR Não gostam de descer esse outro Na primeira da noite, já tem o campeão de barretos no ano de 2014 Segura a corda pela cara, por mão de reina O turno rocambulado difícil, por lado esquerdo E a menina do turno Vai completando os 8 segundos Um show de botanilha com esses Nota dele, 87,75 Nós somos a CR